Eu não sei de onde vem, essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que não for, eu não vivei Tive medo, em segredo, guardei um sentimento e me confundi Mas agora, é a hora de gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô tudo, não tô negando o que vão dizer A mama é pegado, se eu tiver errado, se não me mude o que eu vou ser Eu tô apaixonado, eu tô negando o que vão dizer A mama é pegado, se eu tiver errado, se eu tiver errado, se eu tiver errado Eu tô apaixonado, eu tô apaixonado Eu não sei de onde vem, essa força que me leva pra você Eu só sei que eu não sei, mas confesso que eu não sei Porque eu não vi os dentes comigo, em segredo Aprendi o sentimento e me sufoco Mas agora é a hora de cuidar pra todos E de uma vez, eu tô apaixonado Pai, a gente é doce Canta Canta Depois eu vou rever aqui Canta Eu tô apaixonado Eu tô apaixonada 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 Eu tô contando tudo e não tô nem ligando porque vai me ver Amar não é pecado se eu tiver errado Se não é novo eu só quero você Eu tô mais pecado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando porque vai me ver Amar não é pecado se eu tiver errado Se não é novo eu só quero você Muito bem, manda um beijo Manda um beijo